No dia mundial humanitário criado pelas Nações Unidas, o Brasil faz um alerta. É preciso ajudar quem teve de deixar o país de origem para fugir de guerras, perseguições políticas e religiosas ou por causa de desastres naturais como terremotos. O Ministério da Justiça divulgou hoje novos dados sobre refugiados no Brasil. Também foi lançada uma campanha de conscientização sobre o tema. O número de refugiados no mundo bateu recorde desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2014, segundo a ONU, quase 20 milhões de pessoas tiveram que deixar o país de origem, fugindo de guerras civis, conflitos armados e perseguições por motivos políticos e religiosos, por exemplo. Só no Brasil, hoje são 8.400 refugiados e mais de 12.600 pedidos em análise. Os dados do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça revelam que a maior parte vem da Síria, da Angola, da Colômbia e da República Democrática do Congo. Por lei, o Brasil oferece proteção a essas pessoas e garante o documento de identidade civil e trabalhista, com permissão para utilizar os serviços públicos de saúde e educação. E para sensibilizar os brasileiros sobre o compromisso do país com o atendimento aos refugiados, o Ministério da Justiça lançou uma campanha nas redes sociais. Nós vamos trabalhar com 18 mensagens e conceitos que trabalharão tanto legendas explicativas como depoimentos verídicos de refugiados sobre a situação que viveram em outros países como a situação que hoje vivem no Brasil. Uma campanha que vai se dar ao longo de um mês pela internet e também vai ser complementada por uma campanha via Twitter, que é uma campanha inspiradora que a ONU lançou, que é a chamada Compartilhe Humanidade. Para o Ministro da Justiça, é preciso vencer preconceitos para acolher os refugiados. Nós cada vez mais pretendemos acolher aqueles que são perseguidos no mundo através de um julgamento justo da sua permanência no país e fazer com que possam viver com dignidade e sem preconceitos. Esse é um esforço do governo brasileiro que marcha em conjunto com o esforço de sentimento humanitário que hoje as principais entidades internacionais pretendem colocar em todo o planeta. No evento que homenageou os agentes humanitários pelo mundo, também foi anunciada uma série de medidas para ampliar a capacidade de atendimento do Conari. O comitê responsável por julgar todos os pedidos de refúgio no Brasil vai contar com novas unidades de atendimento nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, além de receber um reforço de quase 40 funcionários, além de consultores da ONU. Não tem como poder responder a esse grande desafio sem ter um fortalecimento grande da estrutura e a capacidade do Conari, mas também de se descentralizar, até porque os refugiados estão espalhados ao longo do país. Para conhecer a campanha no Twitter, basta acessar a hashtag Refugiados ou a hashtag Compartilhe Humanidade.